A prática que se segue vai ser guiada por Silvia Loureiro, terapeuta natural especializada em pessoas altamente sensíveis, autora e palestrante. Sente-te confortavelmente, numa posição ereta, ou pode até ser numa posição deitada, desde que te mantenhas alerta. Vamos fazer uma inspiração funda, e expiramos e libertamos toda a atenção, inspiramos e enchemos o corpo de oxigênio, e expiramos, libertamos, e expiramos, pausadamente, e expiramos, relaxadamente. E agora, retoma o ritmo natural da tua expiração. Sente a tua presença relaxada, a cada inspirar e a expirar. Sente todo o teu corpo a respirar. Sente o teu corpo sentado, aqui, levando a atenção aos pontos de contacto, a pressão e ao calor, do contacto com a cadeira, ou o tapete, ou a cama, a sensação dos pés no chão. E à medida que sentes esta conexão e enraizamento, sente que estás apoiado pela terra. Agora traz a tua atenção relaxada e suaviza esta região. Relaxando as sobrancelhas, as pestanas. Agora relaxa a boca. Abrindo a boca ligeiramente e fechando de novo, até os lábios se tocarem levemente, de modo, a libertar toda a atenção a nível dos maxilares. Liberta a atenção da ponta da língua até à raiz da língua. Agora leva a atenção aos teus ombros. Sente os ombros de dentro para fora a dissolver toda a atenção que possa haver nessa zona. Podes imaginar que é gelo a dissolver em água. E aí agora leva a atenção às mãos. Podes abrir e fechar ligeiramente as mãos, de modo a deixá-las relaxadas no teu colo, notando as sensações que aí possam estar de formigueiro, de pulsação ou qualquer outra sensação. Leva a atenção ao teu peito. Sente as sensações na zona do coração. libertando, suavizando, relaxando. leva a atenção à zona da tua barriga. Inspira, deixando a barriga enchar com o ar e expira e liberta toda a atenção que possa haver nessa área. Recependo a próxima respiração numa barriga suave. E esta respiração e agora esta. Relaxa a tua área pélvica, libertando qualquer constrição que possa haver nessa área. E levando esse relaxamento das coxas às pernas e aos pés. e agora sente todo o teu corpo com um canto de sensações. Sente a tua presença calma, aberta e desperta. sentindo um movimento da respiração e sendo uma testemunha para a dança de sensações do teu corpo. e de cada vez que a tua atenção se dispersa, repara nisso e traz-a de volta gentilmente para a respiração ou para as sensações no teu corpo. e se reparares cada vez que a mente se trai o corpo se tensiona, toma o compromisso de relaxar mais uma vez de cada vez que trazes a atenção de volta ao aqui e ao agora. Podes começar de fesco a cada momento relaxando conscientemente uma e outra vez. libertando a tensão nos ombros suavizando as mãos e a barriga chegando à tua presença calma uma e outra vez sentindo a experiência momento a momento de a vida viver através de ti. e quando escutares o som da taça ao teu próprio ritmo abre os olhos e sente a possibilidade de entrares na tua próxima atividade com uma presença aberta e relaxada. aberta a próxima a próxima a próxima Obrigado.